Estou para o sol? Sim. Estou aqui em casa? Não. Estou em casa na zona? Não? Estou bem-me a outra? Estou para o sol? Estou à volta? Estou para o sol? Estou a outra? Estou a surpresa? Não. Não, não, não. Eu estou gravando por 4 meses, eu estou gravando. Mas eu estou gravando por mim. Não! Nós não gravamos gravando. Se gravando gravando, então se gravando. Eu estou gravando por 8 meses. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu estou gravando por mim. Nós temos aqui nosso esporte. Esse é meu... Poxa, pode ser um alérm, é um esporte. É um esporte novo. É um tão efeito. Qual é, você disse? Não, você sabe... Você tem apenas novas. Qual é, você sabe? Não! Não, está escrito. Não, não, acho que... Não, acho... Não, acho que não se sente. Você tem também. É o meu ouvido. Eu estou gravando. Eu estou gravando em seu sucesso. Vou colocar em seu sentido. Mezzi garáže Ona xa normalmente mezi garáže Tam é cina Xa mezi garáže Ona xa mezi garáže Lidi Napíxu to tam Ono je z druhé strany Tam jako Zadu ale jako to Ono tam je nikde Já bych tam ať nelez Já jdu asi dál nicou Píču Něco tady píče Říkám co Píchajou do nohy Osny Proléz Rošťo Rošťo dělej Rošťo pojď sem Rošťo dělej Rošťi slave Pohní dělej pojď sem Dělej Rošťo Pohní pojď sem Rošťi slave Rošťo 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 Lidi Máme tu problémy Rošťo 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 Não, eu vou mostrar. Hele. Hele. Então, eu vou fazer um problema, jo? Vamos lá. 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 Vou subir a rod. Olha, co vidíte? Koukáte. Já vidíte, ty subetí bruce. A teď se koukáte. Musíte se koukat. Já amis co nedáky. Como vocês viraram? Tão foram brusas, mas não são. Não tem um estrangeiro. Tem um pouco de bochas. O que você tem? Pô, espera. Não? Não, não sei, eu estou aqui mesmo. É só um hino. Mas eles não estão aqui, não? Eles têm aqui. E eles estão aqui. Olha, é isso mesmo. Então, eu pensei que você está aqui. Não, eu estou conseguindo. Olha, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.